O que é que você está fazendo? Acho que o skate da Glinda podia ser amarelo. O que é que você acha de um hotel? A gente está sendo massacrado por uma chuva de meteores e você preocupado com a cor do skate? Tem razão, foi mal. Mas você acha melhor o amarelo ou com bolinhos? Presta atenção, senão a gente vai perder... Perdemos. Pô, Carol, você podia se concentrar mais, né? Vamos. É o primeiro dia de aula e a gente já está atrasado. Carol! O que? Vou com a amarela ou com a de bolinha? E aí? E aí? E aí? Eles já foram, pessoal. Até que enfim, se ele mudasse a cor do meu skate mais uma vez, eu ia arremessar ele na tela. Vocês viram o que eu vi? Afirmativo. Eles estão quase chegando à pontuação máxima. Não, eles estavam comendo pipoca. Um dia eu ainda vou comer pipoca. Nunca com a gente preso aqui. Obedecendo comandos. Desviando de meteoros. Fugindo de criaturas assustadoras. Invadindo o planeta, salvando a galáxia. É muito tédio. Sem falar que essa semana a gente já perdeu 615 vidas. E em nenhuma delas a gente comeu pipoca. Não desamine. Amanhã tudo vai mudar. Ou então, eu não me chamo Neo. Tecnicamente, o seu nome é Neo Milianos Abelardo Xenos III. Não é só um apelido. Você entendeu, Thayla. Você entendeu. Agora é play ou game over. Press 3 to start. Fugados. 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 Agora é play ou game over. Fugados. O book do videogame. Bom dia, queridos alunos do Colégio Pirandelo. Quando um ano começa, eu sempre faço questão de relembrar um sábio ditado chinês que diz... Quando um pato levanta voo, o jacaré volta a nadar. Eu sempre começo com esse ditado porque até hoje eu não entendi o que ele quer dizer. Por isso, se alguém souber, por favor venha me explicar. Aqui no Pirandelo, nossos funcionários são os mais vibrantes e animados. Eu detesto flores. Temos os professores mais preparados e competentes do país. Você viu meu sanduíche telaminho? Isso aqui tá aí desde as férias. Eu tenho certeza que todos nós teremos um ótimo ano. Bonito discurso, diretor Billy. Aqui estão as cópias das matrículas. Até que enfim se chegou, Gregório. Eu tenho uma coisa muito importante pra te mostrar. Tcharam! Um bonequinho. Não é um bonequinho. É uma miniatura. Doutor Penumbra, Gregório. Em que mundo você vive? Agora eu completei minha coleção de vilões do Stormcrawl. Diretor Billy, temos assuntos mais importantes. Tem razão. Você acha que ele fica melhor do lado do Cosmopunk? Ou da Sonambulady? E assim como a A está em Monteiro Lobato, não temos tempo a perder. Primeiro dia de aula, primeiro trabalho. E o tema é... Sistema Solar. Pois não, Fabinho? Posso ir no banheiro? Depois, Fabinho. Vamos primeiro dividir os planetas. Professora, eu posso fazer sobre Saturno? Eu amo Saturno. Tanta coisa pra amar. Milkshake de paçoca, pastel de feira, vídeo de cachorro correndo atrás do rabo. E a Carol ama o quê? Saturno. Eu amo cheiro de roupa molhada. Vai fazer o trabalho sozinha como sempre, Carol? Se toca, Mabel. Até parece que eu faço tudo sozinha. Ninguém faz trabalho com você porque você é muito perfeccionista. Nem sou. Carol já escolheu. Alguém mais? Fabinho! Já posso ir no banheiro? 1117. 1118. 1119 estrelas. Dá pra acreditar que a Mabel é muito mal de perfeccionista? Me ajuda aqui, Carol! Vamos gerar Stormcrawl pela primeira vez! A gente conseguiu! Isso merece um commemorator! Está funcionando! Glinda! Janeiro poderes para a tempestade! É hora da intervenção final! Tyron, é com você! É hora da intervenção final! É hora da intervenção final! Que estranho! Muito estranho! Vem! Vem! É hora da intervenção final! Vocês são... de verdade? Que demais! Nel, você é o meu personagem favorito de Stormcrawl! Nós conseguimos! Nenhuma missão é impossível para um defensor intergaláctico? Não pode ser! Eu... E você é Glinda! A esquentida cósmica mais satica dos games! Eu não consigo me mexer sem ninguém e ficar apertando o botão pra me controlar! Liberdade! Nada de voar por aqui. Eu já entendi, tá? E você? Quem é você? Nós viemos em paz. Leve-me ao seu líder. Ele é o Tyron667. Um robô que não aparece muito no jogo. Claro que apareço! Na fase 9. Tyron... Se você olhar com calma, der zoom, chegar bem perto da tela... Dá pra ver um pedaço inteiro do meu cotovelo. Isso não pode estar acontecendo de verdade. Eu sei. Mas é tão legal! É impossível! Isso não tem lógica nenhuma! Eu sei. Mas é tão legal! Alô, amigo! Em que monto você vive? São personagens de videogame... do nosso quarto! É, eu sei. Mas é tão legal! Hora da chamada. Dona Olga! Dona Olga! Dona Olga! Dona Olga, eu tô vendo você aqui. Custa falar presente? Custa! Bom, como ainda é a primeira semana de aula, eu vou te dar presença. Eloy! Presente! Rebeca! Presente! Precisa mesmo fazer a chamada só para nós três? Hum... É... Faz sentido. Mas o Gregório já imprimiu 300 cópias. Agora a gente vai ter que usar. Aqui no Pirandelo, a gente não desperdiça papel. Como todos estão presentes, eu vou apresentar uma novidade. Tcharam! Um bonequinho? Não é um bonequinho. É uma miniatura! Doutor Penumbra, gente. O original. Quer um polvilho? Posso fazer uma pergunta? Claro! Quantas quiser. Você já comprou o grampeador da biblioteca? Porque eu não aguento mais ter que trazer o meu de casa. Tá nervosa? Sim. Não fica. Na verdade, eu não tô nervosa. Mas devia estar. Eu tô preocupada, mig. São personagens de videogame no nosso quarto. A gente tá super atrasado. Eu tenho um trabalho pra apresentar. E eu preciso cortar as minhas unhas. Elas tão enormes. Calma! Não se preocupa. Com certeza tem uma solução pra tudo isso. Você sabe qual é? Isso a gente levou os seres pra escola. Você tá maluco? Você disse escola? Eu disse... Não. Não. Não, não. O Mig falou... Sacola, é. O Mig ia falar... Sacolas. Né, Mig? Eu disse escola mesmo. Tyron? Ativar coordenadas de teletransporte. O quê? Vocês não podem ir pra escola porque... Eu não consigo nem pensar no caos que vai ser se vocês forem parar na escola. Ai, meu Deus. A gente tá na escola. A gente não pode esquecer das regras. Regra número um. Ninguém além deles pode descobrir que a gente fugiu do videogame. Regra número dois. Peraí. Vocês não podem ser descobertos. E tão usando essas roupas como se fosse um desfile de moda em Marte. Já começou o desfile de moda em Marte? Vocês precisam de uniformes. Deixa comigo. Ih, acho que bugou. Batatas fritas acompanham. Isso não pode estar acontecendo. Calma, Carol. Eles vão saber se comportar. Atenção, Terracos. Se o inimigo surgir ou o perigo chegar, não tenham medo. Eu estou aqui. Agora é play ou game over. Três vezes por dia? Exagero. Eu nunca precisei escovar meus dentes. Finalmente encontrei o grande líder. O que deu em vocês? Esqueceram da regra número um? Eu gosto do seu jeito de falar. Sério? Você me lembra o inesquecível Comandante Voltron? Ah, obrigada. Antes dele ser devorado pelos alienígenas. Comandante Voltron, eu nunca te esquecerei. A professora Rebeca, ela não pode ver vocês porque senão... Saudações, professora Rebeca. Nós somos heróis de... Alunos novos. Sejam bem-vindos. A aula já vai começar. Tá bom, tá bom. Vocês vêm comigo. Mas vocês têm que me prometer que vão ficar em silêncio total. Sem abrir a boca. Pra nada. Prometem? Prometo. Prometo. Você não, menina. Você vai pra sua aula. Vamos? Nós escolhemos fazer o trabalho sobre Plutão. Mas Plutão não é mais considerado um planeta. Exatamente. E assim acabamos o nosso trabalho. Que gesto estranho é esse? Isso é um abraço. É um jeito das pessoas mostrarem os seus sentimentos. Carol, é a sua vez. Saturno é um dos planetas mais misteriosos de toda a galáxia. E ninguém jamais colocou os pés no seu sol. Ela tá louca? A gente já foi pra lá mais de mil vezes. A gente prometeu que ia ficar quieto. Enquanto o planeta Terra tem só uma orbita na sua volta, Saturno tem 62. Ela não ficou sabendo que 15 luas foram destruídas depois da grande batalha de Numix? Ela vai tirar zero falando desse monte de coisa errada. Um defensor intergaláctico deve sempre salvar um amigo de um vexame. O que você disse? O que você tá fazendo? Deixa comigo. Bom, a Carol tá meio confusa, mas a verdade é que Saturno é o pior lugar do universo pra passar férias. Os Saturnianos são verdes e tem 16 braços. E tem um péssimo hábito de cumprimentar as pessoas dando mordidas nas suas canelas. Vejam aqui. Nossa, Neo! Tudo isso pra mostrar o seu tênis novo? É... Aluno novo, tênis novo... Acho que todo mundo já viu, né? Como eu ia dizendo, Saturno tem incríveis anéis que são o melhor lugar pra andar de skate. Menos quando os Saturnianos começam a morder sua canela. Por que a gente não canta o hino de Saturno? Boa ideia, Tyron! Porque a gente nunca pensou nisso antes. Com vocês, o hino de Saturno! Um planeta, um lar, um gênteo linda Que devem ter tênis no planeta, e os pessoas querem ter vendedores, Que devem ter vendedores, que devem ter vendedores, que devem ter vendedores, que devem ter vendedores. Somos desperdilhados, o povo tem um laço. O planeta tem vento e as duas graças. Como nós estamos seguros por ter vendedores e os braços. O planeta do Saturno! Os quatro para a diretoria agora Pungados Pungados A gente mandou mal Olha como a Carol está triste Uau Você sabia isso só de olhar para ela? Você é muito boa com expressões Uma bagunça como essa Na primeira semana de aula A gente me admira você, né Carol? É a melhor aluna envolvida numa confusão dessas Isso é... Pipoca? Como eu vivi 10 mil vidas sem pipoca? Ele está brincando, diretor Biller Olha aqui Eu nunca li um relatório como esse Foi um show de horror Eles cantaram um hino maluco E inventaram que a população de Saturno Morde o corpo das pessoas Não é verdade Eles mordem as canelas Quantas pipocas será que cabem na minha boca? Eu posso explicar, diretor Biller Não, eu não quero explicações O que eu estou tentando dizer Nossa O que foi agora? Isso é uma miniatura de Stormcrawl Não é um bonequinho Peraí Você disse miniatura? É igual ao Dr. Pelimbra Você gostou? Então olha o que eu tenho aqui A coleção completa dos vilões de Stormcrawl Cosmopunk Sonambulady E o Dr. Pelimbra Uau! Eu nunca vi uma coleção como essa Ela é tão... 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 Tão bem colecionada Não é mesmo impressionante, Glinda? Olha aqui O Cosmopunk Detesto Cosmopunk Ele é um infeliz desafinado Chato que dói Como é? Mas vilões também têm sentimentos, né? Eu sabia que um dia Alguém ia dar o devido valor à minha coleção Que linda... O que vocês estão fazendo? Você não percebeu? A gente encontrou um jeito de passar dessa fase Vocês já perceberam que nem uma pipoca é igual a outra? Acho que vou colecionar pipocas Eu não acredito O diretor Billy esqueceu mesmo da advertência? Totalmente No fim ele até cantou o hino de Saturno com a gente Somos espediados Eu só tenho uma pergunta Agora que ela acabou Pra onde vocês vão? A gente pensou em tudo Um computador de bordo P2-P2 Um esquema espacial dois litros Eu não sei o que é isso Mas é demais Isso é um lugar incrível Onde o banheiro? Ué E o uniforme de vocês? Mas esse é o nosso uniforme Aqui é o Intermundos Imaginem que essa mão é o mundo real E essa outra é o mundo do videogame Nós estamos aqui No meio dos dois mundos Esse é o Letrocon Ele é a chave pra entrar aqui no Intermundos Posso encostar? É seu Eu fiz pra vocês Uau! Eu sempre quis ter um Letrocon Você nem sabia que isso existia? Gente, desculpa por ter ficado brava com vocês É que na verdade Hoje foi um dia Incrível Maravilhoso Épico Cheio de pipoca Foi tudo isso E foi inesquecível É nessa hora que a gente dá um abraço? Maravilhoso Maravilhoso Afei Amor Afei